De todos os campos que nós falámos hoje, está melhor do que a maior parte deles. Não está perfeita, como é óbvio, mas está melhor do que a maior parte deles. E como eu digo, e olha que me custa muito defender esse período político português, mas nós até demos um salto interessante aí na época socrática. Sim, com muito soundbite e com muita oportunidade de comunicação para ficar bem com os... Como é que era o nome dos computadores? Os magalhães a serem dados aos miúdos e não sei. Mas a verdade é que havia pelo menos um foco, havia um foco na digitalização e na evolução tecnológica portuguesa. E tu notas que há alguma coisa. E eu noto, lá está, eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, muitos amigos e amigas, e eu noto que alguns miúdos de comunidade escolar existem muitos cursos de programação, acesso a princípios básicos de linguagens de programação, silogismos lógicos e coisas do género. Portanto, acho que estamos melhor do que poderíamos estar. Acho que há alguns países que deverão estar certamente bem pior que Portugal. Não que o sistema educativo português e a nossa solução de sistema educativo seja o melhor do mundo. Mas não é pior. Não é de toda pior. Precisávamos de dar mais condições aos nossos professores, precisávamos de repensar os nossos programas, precisávamos de repensar muita coisa, mas não é a pior de todas. Se a educação está a ter responsabilidade nisso. Eu gosto, nesse aspecto, de falar mais sobre a academia, sobre a universidade, a sua função. Eu sempre, foi uma coisa, talvez por ser um college dropout, foi uma coisa que eu sempre puse em causa, se a função académica está a ser feita da forma que devia ser. Ao contrário, muitas pessoas têm uma visão muito tecnocrática, de que estão preocupadas, é que as faculdades não estão a formar profissionais na área em que deviam estar a formar. Mas eu me pergunto, mas essas universidades deviam servir para formar profissionais. O que deve formar os profissionais são as pessoas das profissões. As universidades deviam formar pensadores. E esses pensadores poderem ser profissionais ou não. A faculdade deve servir-te para te dar mecanismos de autodefesa da tua intelectualidade, digamos assim. E nesse aspecto eu acho que a frequência universitária é importante. E acho que está a melhorar. Há pouco tempo vi o reitor da Nova, quase a inauguração do Paulo Novo, a dizer uma coisa muito interessante, a dizer que tem que haver um foco, e há uma business school, e uma excelente business school, by the way, mas vai começar a ter um foco na realização, em academia, das soft skills dos seus educandos. Isto é importantíssimo. Isto é importantíssimo. As skill técnicas, algumas delas vão passar a ser tão basilares, que é quase como saber inglês para ter um emprego hoje em dia. E eu estou a falar sempre de programação. Saber alguma coisa de uma linguagem de programação, nos próximos 10 anos, é saber inglês. É um bare minimum. O que as organizações vão estar a pensar é, qual é que é o comportamento social desta pessoa? Como é que ela se consegue interagir com os outros? Consegue trabalhar em equipa ou se não consegue? Como é que consegue evoluir nesse trabalho? E o facto de virmos uma geração extremamente apta tecnologicamente, extremamente sévia a nível digital, e que vai ter mais conhecimento técnico do que se calhar a nossa, mas a pergunta é se estão a ter o estímulo suficiente, em termos intelectuais, para procurar mais informação, para conseguirem se proteger da desinformação, e para serem humanos que sabem trabalhar com outros humanos. Porque isso vai ser uma qualidade que vai ser muito necessária no futuro. Principalmente com os fenómenos da automatização, o fenómeno da inteligência artificial, vai transformar as profissões em um ponto. O ser mais humano vai ser uma qualidade, por equilíbrio, meio filosófico que isto seja, vai ser, de facto, uma necessidade que as organizações vão ter no futuro. Se me perguntas se o sistema educacional está preparado para isso, não sei se está completamente preparado, mas pelo menos a discussão existe, acho que está mais preparado que outras áreas da sociedade. Tchau, tchau.